O bairro foi que causa a vida, a missão é excepcionalista O bairro foi que ela faz, o bairro foi que causa a vida O bairro que fosse igual eu deixo com a vida Olha eu, como eu disse quando ela bate Quando ela desce quando eu Quando ela desce quando eu Quando ela está com a dor do céu Quando ela desce quando eu Essa provinha é terrorista, é especialista O bairro foi que ela bateu, 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 bateu